Gente, vamos para mais um treino, eu e o meu aluno aqui, com melhoras progressivas. Acho que todo mundo está percebendo que ele está dando uma diminuída no ISSA, não é, Mauro? Gente, todo mundo melhora fazendo atividade física. E não pode arrumar desculpa. Hoje aqui está super quente, não é, Mauro? Mas é o que eu falei, hoje desanima. Se desanima um dia, cota não faz mais nem um dia, tá? Então, nós temos que fazer como se alimentar. Você cuida do corpo como se você fosse almoçar todos os dias, não é? Ou três vezes por semana, você que sabe do seu tempo disponível. Bom, eu vou começar com ele. Sentado num banquinho como esse, eu quero que você providencie um. Pode sentar, Mauro. E vou pegar o pau de vassoura, que é corretivo. Fica de perfil, por favor. Fica de perfil para a câmera. É. Então, ele tem a tendência de soltar aqui. Por quê? Porque ele precisa fortalecer a musculatura das costas e barriga. É o core. Para ficar reto, para se manter assim, precisa ter força. Precisa ter consciência também. Eu falo consciência corporal. Consciência de como o seu corpo está se comportando em determinados movimentos, em determinadas posições. Para isso, ele vai segurar o pau de vassoura. Vai esticar. Estica lá em cima, Mauro. Tá. Isso. Agora, coloca aqui embaixo. De novo. Dois. Voltou. Três. Voltou. Ele passa com facilidade. Se alguém tiver dificuldade em passar, flexiona um braço e depois o outro. Mas olha a postura. Ela fica perfeita. Então, eu nunca peço para colocar o pau de vassoura aqui. Porque se coloca aqui, ó. Tá? Então, é aqui mesmo. Bom, por que ele está sentado nesse banquinho? Vira de frente agora, por favor. O quadril dele está fixo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mexer aqui e trabalhar abdômen. Olha só. Vira e volta. Mais forte que você puder. Ele não mexe o quadril sentado. Então, para uma pessoa que está começando, isso é muito importante. Você quer ver a diferença? Por favor, fique em pé, Mauro. Olha em pé. Tá vendo? Ele mexe um pouco o quadril. Um pouco é até tudo bem. Mas tem pessoas que viram e mexem totalmente o quadril. Então, senta no banquinho que fica mais fácil. Você vai fazer isso aí durante um minuto. Atenção. Começou. Isso. Faça o mais forte que você conseguir. Com a barriga para dentro. O quadril está fixo. E ele está trabalhando, ó. Oblíquio abdominal. E o abdômen. Mexendo o core, ó. Olha que maravilha. Esse exercício é fantástico, gente. E é importante que você faça sentada ou sentada. Opa, não mexe a perna. Então, fixou. Continua. 30 segundos. Já foi. Continua, Mauro. Está indo muito bem. Isso. Já vai dando aquela aquecidinha, né, gente? Ah. Muito bom. Está no fim. Bem forte. Respira normalmente. Inspira, expira conforme você sentir necessidade. Isso. Continua. Continua. Não pare. Deu. Parou. Em pé. O próximo exercício vai ser o seguinte. O banquinho está indo, tá? Você vai esticar sem fazer isso, ó. Quer ver? Estica o barco. Fica de perfil. Expira para o banquinho. Chega para cá. Isso. Vira para o banquinho. Fica aí. Isso. Ele melhorou muito, ó. Porque ele faz isso aqui, ó. Vem para trás. Certo? Então, ó. Você não pode vir para trás. Você tem que ficar lá na frente. E o que você tem que fazer? Puxa o abdômen para dentro. Isso. Se você não conseguir esticar o braço, faça onde você conseguir. O que você vai fazer? Você vai afastar do banquinho. Mauro, vem para trás. Por favor. Mais. Mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. Pode vir bem para trás, tá? Isso. Um pouco mais. Não. Fica aí. Agora, desceu. Vai até o banquinho, sem abaixar o bastão. Opa! Abaixou o bastão. Voltou. Pode dar um passinho para frente. Respira. Estica lá. Primeiro... Não! Primeiro você estica. Estica. Estica para cima. Barriga para dentro. Olha as costas vindo para trás. Ó. Estica para cima, não para trás. Ó. Ele tem que esticar para cima. E não vir para cá. Desce lá no banquinho. Trabalha as costas. Dobra a perna. Voltou. Respira. Desce no banquinho. Voltou. Olha. Ele não passou o braço na frente do rosto. Passa o braço. Ó. Não... Eu não quero que faça isso. Tá? Desce. Ah. Eu vou descendo. Passa o braço. Deixa o braço cair. Eu vou descendo e cai o braço. Não, senhor. Nem não, senhora. Tá? Subiu. Isso. Ó. Viu como o braço fica solto? Solta, Mauro. Ó. Fica solto. Tá? Não, senhor. Sobe lá. É como se tivesse... Opa! O bastão faz parte do teu corpo. É como se tivesse alguém empurrando você lá pra cima. Isso. Vem. Desce até aqui. Um. Voltou. Vai. Desce até o banquinho. Dois. Voltou. Vai. Desce até o banquinho. Três. Tá? Ótimo. Quarta vez. Trabalha costas. Quinta vez. Ele tá trabalhando o bumbum porque ele tá agachando bastante. Se agachar tanto. Sete. Ele tá compensando aqui porque deve tá doendo aqui. Oito. Vai. Nove. Olha as costas, ó. Parou. Dez. Tá vindo pra trás. Parou. Barriga pra dentro. Barriga pra dentro. Tá bom, dez. Pra fazer mais que dez errado é melhor fazer dez certo. Tá? Muito bem. Dá aqui o bastão. No lugar. Por enquanto, um minuto de corrida. Tá? Vamos lá. Atenção. Começou. Inspira pelo nariz. Inspira pela boca. Isso. Muito bom. Maravilha. Um minuto só. É pra dar uma acelerada. Ele acertou a postura nos dois primeiros exercícios. Agora vai dar uma acelerada. Isso. Que maravilha. Passa rápido. Maravilha. Aê. Tá vendo? Que bom. Isso. Tá passando rápido. Dois minutos, dá? Não. Um minuto. Um minuto. Atenção. Deu. Respira. Não para no lugar. Anda. Anda em círculo. Enche o peito de ar. Solta. Isso. Sobe o braço. Não pare. Sobe o braço. Ó. Começou a bocejar. Por quê? Relaxou. Tudo quanto a tensão, libera. Certo? Muito bom. Já descansou? Vamos pegar esse bastão que você é grandão. Descansa primeiro, não é mal? Respira. Deixa. Voltar o batimento. Cade. Enquanto descansa, vai olhando o exercício. Enche o peito de ar. Eu já... Ó. Se você não conseguir ficar esticado, eu vou deixar dobrar um pouquinho. O ideal é que... É como se o bastão fizesse parte do seu corpo. Contraia o abdômen. Você fez aquele movimento assim. Agora você vai trabalhar o abdômen aqui e lá. Mas não é pra cintura, o abdômen, o oblíquo abdominal pega tudo aqui. Tá? E vai trabalhar costas também. Aqui. Então, ó. Trabalha muito. Fica de perfil, por favor. Que eu vou mostrar uma coisa. Trabalha muito costas. Tá? Não parece, né? Ah, eu vou trabalhar a cintura. Não é só a cintura, não. Fica de frente. Desculpa. Você vai fazer um minuto dentro do seu ritmo. Flexão pra direita e pra esquerda. Sem ir com as costas pra trás. Tá? Tudo bem pra você? Começou. Barriga pra dentro. Pode dobrar um pouquinho a perna. Bem pouquinho. Não abaixa a cabeça. Olha pra frente. Se você abaixar a cabeça, a sua postura cai. Isso. Um minuto. Opa, devagar. Tá muito rápido. Não, 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 não. Eu prefiro que você contraia. Desça mais. Isso. E vai. Contrai. Olha pra frente. Você tá abaixando a cabeça. A tendência. Isso. Olha pra frente. Vai. Barriga pra dentro. Devagar. Dobra. Dobra bem. Vai esticar muito aqui. Isso. E contrair aqui. Esse lado você contrai. Aquele você estica. Estende. E trabalha toda a musculatura das costas também. Então, ai, você não deu exercício pras costas. Quando eu falo cintura e abdômen. Trabalhou até e nem aparece no vídeo, né? Tá no fim. Atenção. Deu. Parou. Respira. Isso. Enche o peito de ar. Isso. Agora. Vocês fazem. É tão fácil. Todo mundo tinha. Isso. Agora, o que você vai fazer? Respirar. De novo. Respirar. Isso. No chá. Deitou. Perna flexionada. Perna flexionada. O que ele vai fazer? Mão aqui. Você vai subir aqui. Voltar. E lá. E voltar. Cotovelo direito no joelho esquerdo. Vamos. Parou. Tá errado. Ó. Sem fazer isso. Você vai subir. Cabeça. Braço. E pescoço junto. Como se estivesse olhando pra frente. Pra cima. Vai. Melhorou. O outro. Vai. Calma. Vamos ver quantas vezes dá. Se dá pelo menos 40 segundos. Atenção. Começou. Devagar. Não precisa subir muito. Sobe o que você consegue. O que você conseguir? Tá bom. Eu nem falei pra ele puxar o joelho. Porque eu quero movimentação primeiro do tronco. Mais um pouco. Não, não para não. Queima mesmo. Mais um pouco. Vai. Vai. De novo. Vai. Tá no fim. Força. Sobe. Isso. Não para. Vai. Isso. Mais um pouquinho. Pronto. Tá dando. Quase um minuto. Vai. Força. Vai. Olha pra frente. Foi. Olha pra frente. Deu. Respira. Deu 43 segundos. Muito bom. Em pé. Em pé. Sem fazer drama. Vamos fortalecer as costas de novo. Desceu. Um. Vai trabalhar bumbum também. Tá? Essa musculatura aqui. Cadeira. De frente. Isso. Estica. Tá de perfil. Respira um pouco. Isso. Enquanto você respira, vou explicando. Barriga pra dentro. Isso. Vai descer. E vai subir. Tá? Vai trabalhar aqui, ó. Também. É. Assim. Um minuto. Vai. Desceu. Isso. Subiu. Vai. Desceu. Isso. Devagar. Não solte o braço. Não solte o braço. Olha pra frente. Não vem muito pra trás. Isso. Segura a postura. Agora, contrai seu abdômen. Vai. Contrai seu abdômen. Isso. Vai. Contrai seu abdômen. 20 segundos e já se foram. Vai. Contrai. Isso. Muito bom. Contrai o abdômen. Não pare. Aí. Continua. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Tá no fim. Não vai com o ombro pra trás. Segura aí. Contrai. Contrai o abdômen. Deu. Parou. Parou. Respira. Isso. Vamos lá. O próximo. Fica onde você tá. E observe. Enquanto você respira, eu te mostro. Tá? Desceu. Lá. Isso. Aqui. Isso. Você vai descer. Ó. Aqui do lado do ombro, a mão. E vai subir. Vai descer. E vai subir. Empurra o chão. Tá? Vamos tirar o banquinho. Respira primeiro. Calma. Vamos tirar o banquinho. Arrumar tudo. Não vai começar a cair coisa em cima de você. Pera aí que eu vou tirar o bastão. Calma. Não pus ainda um minuto? Um minuto? Vamos lá. Vamos ver quantas vezes você consegue. Não vou dar um minuto, não. Vai. Parou. É uma prancha. Abdomen pra dentro. Desce. Braço do lado do ombro. Mão. O dedo virado pra frente. Sobe. Um. Desce. Sobe. Dois. Empurra o chão contra o abdômen. Perfeito. Perfeito. Vai. Três. Empurra o chão contra o abdômen. Força. Quatro. Beleza. Respira. Barriga pra dentro. Cinco. Empurra o chão contra o abdômen. Mãos do lado do ombro, viu, gente? Seis. Foi. Vai. Empurra o chão. Sete. Foi. Respira. Vai. Oito. Foi. Contra o abdômen. Nove. Foi. Dez. Só mais cinco. Dá pra fazer? Dez vezes. Respira. Enche o peito de ar. Solta. Inspira. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Vai. Isso. Inspira de novo. Solta. Isso. Muito bem. Desceu no chão. No colchão. Desceu. Perno flexionado. Isso. Mananuca. Perreto. Isso. Fica aí. Respirou já? Voltou normal? Mananuca. Tá. Eu vou explicando pra vocês. Você já fez esse exercício, mas eu queria que fosse caprichadíssimo, tá? As outras vezes ele fez 20 repetições. Hoje eu vou manter as 20 repetições. Na próxima, no próximo treino, eu quero ver se eu consigo fazer com que ele faça 30 repetições em seguida. E vocês também, tá? Calma. Deixe deitou. Fica aí. Mananuca. Você vai olhar pro céu e vai subir pouquinho. Vai. Um. Não. Só subir o ombro. Vai. Um. Não, não. Subiu muito. Vai. Dois. Vai. Três. Olhou aqui. Quatro. Olhou aqui. Cinco. Seis. Pequenininho. Vai. Sete. Vai. Oito. Vai. Nove. Dez. Já foi. Vai. Um. Dois. Vai. Três. Olhou aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Respira. Puxa as pernas contra o seu tronco. Vai. Dobre o joelho. Dobre o joelho. Isso. A outra. O outro. Segurou. Respira. Pode soltar. Isso. Virou. Beleza. Mãos do lado do ombro. Aqui, ó. Você já fez esse. Lá embaixo. Subiu e desceu. Só mais cinco. Ah, dá. Cinco dá. Cinco vai dar. Hã? Toda vez que eu vejo essa coisa azul, me dá trauma. Tá. Vai. Deitou. Mãos do lado do ombro. Estende bem o corpo. Pranchou. Contra abdômen. Desce devagar. Respira. Subiu. Um. Desce devagar. Desce devagar. Desce devagar. Subiu. Dois. Desce devagar. Três. Faltam só mais dois. Desce devagar. Subiu. Quatro. Desce devagar. Subiu. Maravilha. Em pé. Respirou. Isso. Pegou o pau de vassoura. Essa vai segurar aqui. E vai fazer assim, ó. Segurou. Pé normal. Natural. Nem assim. Não quero o joelho pra dentro. Nem muito assim. Tá? Pé natural. Isso. Vai sentar no banquinho lá atrás e vai subir. Eu quero de perfil. Não olhe para o chão. Tá? O que você tá fazendo aqui atrás? Hã? Contra abdômen. Vai. Bumbum lá atrás. Desceu. Já desce. Não estica totalmente. Não faz a retroversão do quadril. Vai. Ó. O joelho dele não pode passar a ponta dos pés. Desce mais. Senta lá atrás. Subiu. Senta lá atrás. Tá descendo direitinho. E quatro. E foi. E cinco. Foi. Desce mais um pouquinho. E foi. E sete. E foi. Perfeito. Dá pra descer mais. Oito. E foi. E nove. E foi. E dez. Respirou. Deitou rapidinho. Não, é só uma coisa. Rapidinho. Não, é só a prancha. Prancha. Prancha? É. Vamos. 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 Isso. Ficou. Contra abdômen. Fica. Começou. Contra abdômen. Abaixa um pouco o seu bumbum. Isso. Vai sentindo o teu corpo. Fica aí. Fica mais um pouco. Aguenta. É o último exercício. Força contra abdômen. Aê. Não solta. Não solta. Cada dia que você... Cada um minuto, segundo que você vai ficar, você vai melhorar. Segura aí. Segura nos trinta. Vai. Trinta já foi. Beleza. Ele ficou mais ou menos quarenta segundos, gente. Muito bem. Maravilhoso. Pode ficar em pé. Segura na parede. Respira. Alonga. Estica bem essa parte da perna. Está sentindo esticar? É uma delícia. Você alonga a parte da frente. Eu vou fazer junto porque é muito bom. Respira. Está melhorando, Mauro. Não pode ficar fazendo drama. Tem que fazer. Está melhorando. Na choração, gente. Vamos. Outro lado. Vai. Segurou. Isso. Estica. Deixa aí. Muito bom. Deixa esticar, né, gente? Fica aí até você sentir que esticou bem essa parte do corpo. Isso. Soltou. Solta aqui embaixo. Voltou. Tudo pra cá. Isso. Contra abdômen. Aí. Tudo pra lá. Virou. Respira. Tudo pra cá. Tudo pra lá. Mais um treino finalizado. Parabéns pra você que acompanhou e pra você. E dá um joinha aqui pra nós.